É mesmo? Ó galera, eu tô andando aqui na rua e eu achei uns otários aqui, eu acho que eles vão me assaltar, velho. Se liga que eu tô mal acompanhado nessa porra aqui, ó. Olha a minha cara de viado pra assaltar, então não sei. Olha o cara do terror. É uma caixa de fósforo? Eu tenho medo do terror, velho. Ei, isso é uma caixa de fósforo? Que porra é essa? Isso aqui é um pinto. É uma caixa de fósforo? É um pênis. É um pênis. Da hora, da hora. Ficou da hora o áudio desse vídeo aqui. Ó que bosta, velho. Ó que dia que é hoje, que horas são agora? Agora, a hora de vocês me dá, hã? Vocês não já vão estar no trabalho? 5h40. De uma terça-feira. Aniversário desse trouxa aqui, ó. Aniversário desse trouxa aqui. Dread. Dread. Velho, esse é o nosso trabalho, que zoada a vida. Zoada, né? Enfim, depois a gente grava mais. O problema dessa câmera é isso, não dá pra encostar assim como esse. Tem um suporte. Eu filmo. Olha. Compra uma dobrada, tá ligado? Uou! Vai, vamos, todo mundo. Peraí, eu tô tentando... Peraí, eu só pego a mão. Ô, já tava. Ah, tá filmando, sim. Peraí, calma aí. Deixa eu tentar chamar o David. É sério? Caralho, mano. Mas a bunda é foda, mané. É. Bora. Pô, tô com massa, não. Bocetinha. Bocetinha. Bocetinha, tem que ser na bocetinha assim, ó. Bocetinha. Você não vai. Foda o teu nome. Fala, sei lá. Tem que ser na Pepeca. Pepeca do mal. Pepeca do mal. Deixa a nova. Vamos lá. Aí, galera. 26 anos de Terror Games Bionic. Caralho. O mundo aguenta quanto mais tem. Eu não sei. Melhor comemorar bastante. Aproveito agora que ainda tem, velho. Não, olha o copo. Desce. Ah, vai tomar no cu, velho. Eu não vou brincar com esse cara. Por que você tá te dando, velho? Eu não vou brincar. Você não merece. Eu não vou brincar o chat inteiro. Eu não vou brincar o pouco. Eu não vou brincar o pouco. Eu não vou brincar o pouco. Eu não vou brincar o que você não merece. Eu não vou brincar o bebê. Ah, porra. Vai tomar no cu, velho. Eu não vou brincar. Caralho, eu vou precisar desfazar essa porra. Vai, porra. Pente o copo aí, caralho, velho. É só um shot, velho. Vai, caralho. Vou te ser esfarçado pelo menos, velho. É só umas putas. Aí, vai enxerar. Podia ter colocado uma cerveja. Caralho, eu vou precisar desfazar essa porra. Que trouxe, velho. Ganhou no psicológico. Eu digo isso. Só assim, velho. Ele jogou energético ali. Tem mais sal. Nossa, bem que... Ele jogou energético, né? O burro. Se ele estourar aqui no energético, você vai cumprir o inferno. Caralho, você já morreu. Não tinha esquecido. Eu vou no puro também, se você não ia dar porra. Eu não morrer pra um sal, mas eu morrer pra sal. Gosto em depressão alta, caralho. É na bicicletinha. Tá na bicicletinha. O no cu também. Não é muito legal, esse trouxa cara. Não é muito legal. Caralho! Mano, tá vendo? Ganho o psicológico também. Temor, temor. Só que eu como outro. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê porra. Caralho! Cu! Prova é o patinho. Obrigado.